Eu sempre falo, a questão de Sebrasp, pula o texto e vai direto no item. As duas sequências numéricas presentes no cartaz, que correspondem às quantidades e aos preços ofertados, as duas sequências numéricas presentes no cartaz correspondem às quantidades e aos preços ofertados, consideradas na ordem que são apresentadas, de cima para baixo, são progressões aritméticas. Opa, técnica R é para eu interpretar. E aqui eu já consigo interpretar que o problema é de PA. Show de bola? Por que eu consigo interpretar que o problema é de PA? Porque ele falou ali, progressão aritmética. Técnica R não, 1,50. Está doido, Renato? Vamos lá, 1,50 me mostra que ali é um problema de... O que é isso, gente? Que ali me mostra que é um problema de PA. A técnica R me diz o que vai ter que fazer para resolver. Nesse caso, galera, para eu resolver isso daí, o que eu vou ter que fazer? Nesse caso, eu vou ter que analisar para ver se é a PA, usar a teoria de PA mesmo, a definição de PA. Qual é a definição de PA, família? A definição de progressão aritmética é que é toda sequência que está sempre aumentando ou diminuindo o mesmo valor, vamos dizer assim, para ser bem claro. Aqui, do 200 para o 300, vamos ver o que aconteceu. Aumentou 100. Do 300 para o 400, aumentou 100. Do 400 para o 500, aumentou 100. E do 500 para o 700, galera, o que aconteceu aqui? Aqui aumentou 200. Opa! E aí, gente? E aí, aumentou 200, né? Já não vai ser. Agora, o valor. O valor. As duas sequências numéricas presentes no cartaz correspondem às quantidades e aos preços ofertados, consideradas na ordem que são apresentadas e são para o seu valor de média. Está falando das duas. Aqui, do 8 para o 10, é mais 2, mais 2, mais 2, mais 2. O valor está A. A do valor, ok, é PA. Só que A do ML, galera, não é PA. A do ML não é PA. Por quê? Aqui é mais 100, mais 100, mais 100, mais 200. Logo, esse item está errado. Não é PA. Correto? Ali deveria ser 600. Choribola? Vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para você gabaritar em apenas 8 semanas a prova da Petrobras? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. É isso aí. Se liga na parada. indo direto ao ponto. Olha o que nós oferecemos para a sua vitória. É isso aí, para a sua aprovação. Olha só, olha o que a gente oferece no nosso curso específico. Ó, um módulo de matemática básica, para você relembrar toda aquela matemática da Tietê Teta. Um módulo completo de matemática, de acordo com o edital da Petro. Um módulo completo de matemática financeira, de acordo com o edital. E o mais importante, o suporte tira a dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, tem um suporte para você enviar a sua dúvida. E mais, né, três bônus. É isso aí, tem bônus. Bônus 1, um curso de exercícios do SESP. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito em apenas oito semanas. Em oito semanas, a gente fecha esse cronograma com você. E, bônus 3, mais seis meses de acesso. Ou seja, você terá um ano pelo preço de seis. Então, o cálculo é simples, continha de padaria. continha de padaria, ó, se somarmos aqui todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai pagar apenas 12 de 30 e 72. Se você pagar à vista, tem um descontinho. Até anotei aqui, você paga 297. Legal? Qualquer dúvida, né, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais ou através do número do WhatsApp. Está aqui, 021-9702-99443. Falar com o Júnior. É isso aí. Qualquer dúvida, entre em contato com ele. E o link do curso, né, está aqui, ó, na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem o link do curso. Então, vai lá, compra o curso e te espero lá nas aulas. Valeu? Forte abraço. Tamo junto. Matemática é o quê, ó, para passar. Valeu, família. Abraço. Tchau.